No São Paulo, o técnico Rogério Senni segue preparando a equipe que estreia no Paulistão dia 5 de fevereiro, um domingão, contra o Aldax. Nesse domingo, o Tricolor faz um jogo treino contra o Columbus Crew dos Estados Unidos no CT de Cotia. Confira as informações do São Paulo com o Vinícius Rodrigues. Já em solo brasileiro, depois do título da Florida Cup, o São Paulo segue a pré-temporada a todo vapor. O comandante Rogério Senni continua a programação de treinamentos intensos, agora no CCT da Barra Funda. Quase um mês de trabalhos e os jogadores já vão se adaptando às mudanças táticas do professor. O que muda pra você nesse novo esquema? Ah, muda... até que muda pouca coisa, porque ele também vem falando comigo, o Bufarino, quando um lateral ou ala atacar, o outro também tem que fechar pelo meio, mas também na hora que a gente tiver a bola, a gente tem essa liberdade. Mas a gente tem que treinar no dia a dia, porque ele pode surpreender muita gente, como jogar contra o zagueiro ou também com dois. No torneio da Florida, o ataque do São Paulo não funcionou como o Rogério Senni gostaria. Nas duas partidas disputadas, contra a River Plate e Corinthians, o ataque não conseguiu balançar as redes adversárias. Dois jogos, nenhum gol. Fato que não preocupa o atacante Gilberto. Você é o camisa 9 de 2017 do São Paulo, cara? Eu quero ser. Assim como o Chaves quer ser, eu quero ser. A hora que eu tiver a minha oportunidade, eu vou me firmar. Esperança de bom futebol para 2017 é o garoto Shailon, de 19 anos. Com o contrato renovado até o fim de 2021, o jovem é cauteloso quanto ao futuro dentro do tricolor. Você acredita que até o final do ano você consiga uma vaga na equipe titular do São Paulo, cara? Eu espero... não sei se isso é possível, mas eu vou trabalhar aos poucos, ter os pés no chão, né? Porque tem muito jogador bom, a concorrência é muito grande aqui no São Paulo. E eu subi agora da base, então aos poucos vou tentar conquistar meu espaço e se Deus quiser, quem sabe, no futuro eu posso ser titular. O próximo compromisso do São Paulo antes da estreia no Campeonato Paulista é domingo, contra o Columbus Crew dos Estados Unidos no CT de Cotia. Mais um teste para o comandante de primeira viagem, o mito Senne, arrumar a casa nesse início de trabalho. Mestre, me lembro de nós termos conversado aqui mesmo nesse programa sobre a expectativa de São Paulo. E não me... não... queria saber o que você achou desses dois jogos com os primeiros do Rogério Senne à frente do time. Eu confesso que eu gostei muito do primeiro tempo contra o River Plate. Aí depois do segundo tempo e o jogo com o Corinthians eu já não gostei tanto, mas me parece promissor. Queria saber de você, o que você acha? Não, eu acho a mesma coisa. Eu gostei do primeiro tempo contra o River, São Paulo foi muito bem, mas depois não me agradou. Eu não gosto dessa formação com três zagueiros. Mesmo com a possibilidade do terceiro zagueiro subir para fazer o volante? Porque aí é mais um volante. Aí é apenas mais um volante. Se você joga com três zagueiros mais dois volantes, você aí prejudica a armação do tiro. Não adianta dizer assim, ah, mas os laterais viram a arma. No fim acaba jogando tudo lá atrás. Acaba ficando lá atrás. Ah, não, sei que você tem jogador absolutamente... E aí a torre, para jogar de quarto zagueiro... E aí ele vai avante. Um dos três zagueiros, aí ele sai e vira... Mas ele, capaz de virar centroavante, foi jogar como centroavante. Quer dizer, é diferente. Então, o Rodrigo Caio, por exemplo, eu acho um jogador um tanto superestimado. Ele é muito bom como zagueiro, mas ele é fraquinho como volante. No passe. E a presença ofensiva dele é só no jogo aéreo. Aí sim, no jogo aéreo ele é muito bom. Mas eu acho que o Rogério, pelas viagens que fez, as conversas que teve, eu esperava um pouco mais de ousadia. Mais de ousadia. Agora não sei. Acho que aqui está começando, né? Hã? Está começando. Eu sei, amor, mas você... Ele não quer mostrar todo jogo. Mas você, olha aqui, a questão é a seguinte, você começa fazendo uma proposta nisso. Quando você faz uma proposta, e aí você começa a aplicar isso para aperfeiçoar. No começo não dá certo, mas depois começa a acertar. Há proposta que já me parece um pouco... Conservadora demais. Menos ousada do que a gente estava esperando. Não vem.